Galera, quem fala com vocês aqui é o Maurício Depois de tanto tempo, galerinha Sem jogar zubo Eu voltei aqui pra vocês, pra tá alegando vocês de novo, né galera Vamos tá jogando aqui Depois de tanto tempo, né Com o Frank, galera Comenta aí se vocês querem que eu continue jogando, beleza Então, bora lá Jogar o squad Vamos jogar aqui, galera Vou começar a jogar no meu canal O vídeo de Brawl Star também já vai começar a ser no meu canal E o YouTube também, galera, eu tô bastante doce porque eu também tô gostando Eu vou começar a sentir os vídeos de novo dele E depois que eu sempre vou jogar de novo Então eu comecei a jogar Eu tô começando a jogar com os vídeos de novo, né Depois de tanto tempo, né Ah Galera, eu me sinto aí se eu tô muito mais vendo, né Porque eu tô gostando de jogar agora E eu vi lá, galera, eu percebi O Frank também é um dos personagens mais fortes do jogo, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau O que é? O que é? Oi galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E saia